Nós somos a Rede Nacional de Escolas Judiciais e da Magistratura, ou apenas RENEJUM. Somos uma rede formada pela INFAM e pelas escolas de magistratura estaduais e federais. Buscamos implementar ações que fortaleçam as políticas públicas e as diretrizes nacionais relativas ao trabalho, formação e aperfeiçoamento da educação judicial. A nossa rede preza pela unidade e cooperação entre as escolas. Por isso, vamos definir uma matriz para orientar a formação e o aperfeiçoamento para que tenham uniformidade. Também coordenaremos a criação de ações educativas e eventos nas escolas por todo o país. Para buscar a excelência, vamos implementar uma plataforma digital de ações educacionais na rede, além de realizar pesquisas e estudos que vão contribuir para o plano estratégico das escolas. A cooperação e o engajamento são fundamentais e é por isso que buscaremos a conexão com instituições públicas e privadas por meio de parcerias estratégicas. A partir desta atuação, vamos cooperar com a implementação de políticas públicas pelas escolas judiciais. Nós, da Renejum, queremos formar magistradas e magistrados que promovam uma justiça mais humana e de excelência para a população. Renejum. Rede de formação e justiça de qualidade para todas e todos. Renejum. E aí Tchau.